Pai Gohan, vou me vingar do que esse monstro vem com você! Eu não sou Goku nem Vegeta! Meu dever é acabar com você! E nós iremos tentar pegar ele. Eu vou fazer a primeira volta e a segunda volta, fazer só os dois Steps, aí eu já não vou gastar mais. Porque mesmo que tenha o Step 3 e depois o 4, ele vai ficar dois dias aí, não sei se vai dar tempo. Então vai ser só as duas Summons mesmo pra ver se a gente consegue pegar ele. Mas se a gente não pegar o Godita Ultra, poderia vir o Super Saiyajin 4, o Godita Blue também seria muito bom. Os Amazos seriam muito bons pra estrelar o meu. Goku e Shinto Superior nem tanto, mas seria bom pra estrelar. E os Sparking aqui, normal, que a gente já conhece. Bom, ó o Pai Gohan aqui, ó. Daí chega lá e vem o Pai Gohan. Que é do mesmo filme. Não esse daqui, né? Não exatamente isso aqui. O mesmo que é do filme do Godita Ultra é o Pai Gohan Amarelo, né? Mas... É o Pai Gohan do mesmo jeito. Então vamos lá, Godita. Vem pra nós, mano. Vem pra nós, Godita. Vem pra nós! Chantagem, galera. Ô, Godita Ultra, vem aí pra nós, mano. Se você vir aí, ó. Vou até colocar o Ultimate aqui porque você é muito bonito, cara. Você é lindo. Vem pra nós, mano. Na moral, Godita Ultra. Mano, vem, velho. A gente pode acabar com todos os vilões que você quiser, cara. A gente pode bater em qualquer um porque você é o personagem mais forte do jogo. Então vem aí, mano. Daí a gente pode bater em muitos caras e fazer o jogador de almas desse jeito aí, ó. É só você vir pra nós, mano. Não tem segredo não, cara. Só vem aí, mano. Só vem, só vem. Vamos, vamos. Vou colocar os itens da sorte aqui, né, galera? Itens da sorte são itens da sorte. Vamos lá. Mas antes, claro, vamos gastar o nosso azar aqui numa singlezinha no Happy Wicked. E eu vou gastar 10 tickets no Master Pack, mas vai ser bem rápido, tá? Vai ser bem rápido mesmo, sem enrolação nenhuma. Beleza. É EX. Beleza. Agora vamos fazer esse sumãozinho ali no Master Pack ali, ó. Coisa rápida. Master Pack 2 mesmo. Porque o 2 aqui já tem mais personagens mais interessantes. Eu gostaria muito de pegar um Bardock Super Saiyajin, porque daí eu deixava o meu 14 estrelas já, mas... Sei não, né? Isso, beleza. Só Hero. Tá bom. Agora sim. Já gastamos o nosso azar aqui. Agora o Godita Ultra vai vir. Eu espero. Vamos, Godita Ultra. Vamos, Godita Ultra. Vem pra nós, Godita Ultra. Vamos, Godita. 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 Vai, galera. Música do Godita. 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 Eita, esferas do dragão. Esferas do dragão e Super Saiyajin. Vai, Goku. Vai, Goku. Ô, Goku. Cara. Jinkidama. Jinkidama. Levanta as mãos. É a Jinkidama. É a... É a Jinkidama, cara. Vamos. Vem, Godita. Vem, Godita. Vem, Godita. Vamos. Meu Deus do céu, cara. Godita, Godita, Godita. Primeiro personagem. Segundo personagem. Olha, Gotenks. Será que isso é um sinal? Terceiro personagem. Quarto. Quinto. Com medo, cara. Sexto. Vai ficar pra último. Não, não. Ainda tem mais oito. É que eu esqueci. Spark. Ô, sério? Esferas do dragão pro Vegeta aqui, mano. É, não tá muito bom, não, porque o meu já tá estrelado, né? Mas... Mais remédios, pelo menos. Ô, Legends. Você me deu esperança agora, Legends. Pensando que ia vir alguma coisa top. Vamos lá. Chance em dobro de vir o Godita. Vamos, Goditão. Na moral, cara. Vamos, Godita. Vai dar pra fazer tantos vídeos da hora com você, cara. Olha lá. Já aumentou as chances. Mano, é mais fácil eu pegar ele do que um LF. Não que seja fácil eu pegar um LF, mas... Vamos, Godita. Vamos, Godita. Vamos, Godita. Vamos. Bora, Godita Ultra. Vem. Agora. Poxa. Que isso, cara? Que tristeza. Ô, Gokuzão. Pulo vermelho. Pra perder ainda, Goku. Caramba. O isso? Vegeta. Kakarotou. Vegeta atrai Vegeta? É, ela vai lá e chega um Super Vegeta Sparky amarelo Zenkai, tá ligado? Beleza. Um. Dois. Três. Uau. Opa, Sparky. Poxa. Seria melhor se nem tivesse vindo. Opa, outro Sparky em cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Por quê? Aí, ó. Daí outro Gotenks. Jiren. Peguei o Jiren Full Power, agora peguei o Jiren normal. Pô, dois Gotenks, tá de sacanagem. Pelo menos o meu já tá sete estrelas, se ele receber Zenkai algum Jiren. E o Jiren já deu uma melhoradinha nos seus status já. Então. É, fazer o quê? Não foi uma das melhores Summons definitivamente, mas... É, o Godita Ultra não me quer muito ainda não. Bom, mas essas foram as Summons aí no Godita Ultra, né? Bem simples. Sem nada nas mãos, infelizmente, mas... Não podemos reclamar, não é mesmo? Enfim, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vou dar um salve para todos os membros da guilda aqui. E se quiserem entrar na nossa guilda, o ID da guilda tá aí na descrição do vídeo. E todo final de vídeo, eu dou um salve para os membros da guilda. Então, dá um salve aqui para todos os membros aqui da nossa querida Guilty. Primeiro salve é, ó, LeoGames15. Não, brincadeira. Primeiro salve, ó, Jonathan. Salve aí, mano. Salve para o Kevin também, que... Começou uma conta nova, né? A outra você perdeu, infelizmente, mas... Salve aí. DeFrips, não tendo, mano. Salve para você também. Sou um Black aí, mano. Salve. Vegeta GodLegend, salve aí também. O Vedito, que já tá um dia offline, Vedito. Joga aí, mano. Bora pontuar. E essa continha aqui do Kevin Toleto, né? Que acabou perdendo, infelizmente, né? Mas... É isso aí. Lembrando mais uma vez, se você quer entrar na guilda Metal R4, a guilda oficial aqui do canal, tá aí na descrição. O IDzinho. E é isso aí. Vou ficando com o vídeo por aqui. Valeu, falou e fui. Tchau.